Olá amigos da Masterful, dessa vez eu trouxe o teste desta faca aqui ó, pra corte desse forrinho de óculos É o acabamento interno aqui ó, que vai aqui dentro Aqui a gente faz a faca e bate o teste Coisa que pouquíssimas empresas de facas tem É uma máquina como essa só pra fazer o teste né, do material Olha aí, é uma pancada bem forte né, porque são várias peças, uma ao lado da outra E agora a gente já tem a peça aí cortada Olha só que legal O ideal é que ela saia com uma aba uniforme a toda volta, assim como essa daqui ficou Toda uniforme Porque quando você coloca aqui ó, dentro do estojo Tem que ter aquele acabamento bem legal aqui ó, o visual bem bacana Olha só que legal Aqui são outras cores de estojo Esse é o nosso site Esse é o nosso...